A Bica A Bica Olá, muito bem-vindos a esta Bica. Eu sou o Pedro Vadil e hoje vou estar com uma pessoa muito especial. Uma amiga, jornalista, uma pessoa que eu acho que é um exemplo para todos nós. Hoje vou estar com a Anabella Mourinho. Bem-vindos. Olá, Anabella. Muito gosto em ter-te aqui nesta Bica. Começo por apresentar-te, de certa forma. Tu és uma jornalista, uma repórter já há muitos anos. Como é que começou essa tua entrada no mundo do jornalismo? Foi um bocadinho por acaso. A minha ideia nunca era seguir jornalismo. A minha ideia era mesmo mais ligada às artes. O meu pai estava ligado à arquitetura e a minha ideia era seguir a galas artes e qualquer coisa ligada às artes. Ou seja, tu tinhas a influência do teu pai nessa altura? Um bocadinho, porque sempre gostei muito de desenho, sempre gostei muito de pintar. Podestes ter um filho de desenho lindamente. Pois. Eu dou um bocadinho mais do meu pai do que de mim, porque desenhar tem que se desenhar todos os dias e muito. E eu, infelizmente, nunca tinha assim tanto tempo para desenhar, porque sempre que me liguei a M coisas, como sabes, e já era mesmo de miúda, sempre tive ligado a muita coisa. O jornalismo foi uma paixão que surgiu de repente, um bocadinho influenciada por uma grande jornalista e escritora que desapareceu recentemente, a Ana Alveira Bento. Sim, é um bocadinho. De quem eu tenho uma saudade imensa, de quem eu tive a possibilidade de trabalhar não muito tempo com ela, porque fui exatamente substituí-la, não o substituí, fui substituindo. Ou seja, ela era a chefe de rotação da Comunista Maria, e eu, na altura, quando entrei para o grupo, não entrei como jornalista, entrei como recepcionista-proponista, ainda trabalhava no PBX. Ou seja, como uma coisa assim, gravão. Foi. Entretanto, como eu, na altura, já estava a fazer o décimo segundo ano, portanto, tinha habilitações para poder ter uma carteira, eu estava já a fazer, a ajudar, a fazer as traduções na editora, porque tínhamos ficado sem a tradutora, e eu comecei a ajudar a traduzir as séries de televisão, a programação, e foi daí a área que eu fiquei sempre ligada com um carinho de vir por aí, comecei a fazer as traduções do inglês e do americano, especialmente, para as séries, das séries televisivas. Depois, a dona Alveira Bento veio-se embora, foi por um outro grupo editorial. A revista Maria estava, na altura, a funcionar só com dois jornalistas, e eu acabei por começar a colaborar com elas, e foi por aí que eu comecei com essa grande paixão do jornalismo. de entrevista, quer às pessoas famosas, quer às pessoas menos famosas, porque eu gostei muito, sempre de ir à procura de alguém que fizesse alguma coisa, mas que até estava no anonimato. Gostava muito de inquéritos de rua, quando nós começámos a trabalhar em jornalismo, ainda fazíamos inquéritos de rua, hoje é uma prática que, na parte dos jornalistas, hoje há outros meios também, que não fazem, também há outros meios. Mas, mesmo os estagiais, não há chefe de ação nenhuma que lhe diga, olha, agora vais para a rua fazer um inquérito. E aí começas a se abrir o jornalismo. E é aquilo que nos dá mesmo, vai lá, até a linda. E depois, toda Maria, partes para onde? Depois, dentro do mesmo grupo, fui sempre convidada a fazer parte dos novos projetos da editora. Fiz nascer até 27 dias, e ninguém melhor, porque eu já estava ligada à programação e à televisão, então ninguém melhor do que eu seria para encabeçar esse projeto. Comecei com outros jornalistas, um ano a dia, depois diretora da Cáceres, portanto... Ou seja, tiveste sempre muito tempo ligado, ou seja, estes 30 anos são ligados, mais ou menos chegou ao mesmo grupo. 30 não, 20. 20 anos foram ligados ao mesmo grupo. Com 20 anos, não chegou bem. São 9 anos e tal, quase 20 anos. Por exemplo... Ligados ao mesmo grupo, onde fui... Portanto, sempre... Eu vendo isto numa perspectiva de... Normalmente a minha posição é mais o entrevistado, ou seja, o ator, ou outras pessoas, o músico, ou o que quer que seja. Tu achas que existe realmente uma guerra? Por acaso, eu não concordo, mas é a minha opinião. Há realmente uma guerra entre artistas e mídia? Entre artistas e repórteres? Depende, depende. Depende nem da postura, não é? Eu, enquanto jornalista na revista Maria, tinha sempre um papel um bocado ingrato quando entrevistava, porque a Maria, nós, isto falando claramente, nós, quando íamos para a boa, as indicações que tínhamos é que a entrevista tinha que ser da cintura para baixo. Portanto, tu tinhas que fazer sempre numa entrevista um bocado picante, um bocado quente, o tempo que era para a revista Maria, e havia um interesse de explorar muito essas áreas. Ou seja, essas guerras, que é mais um bocado pela falta de respeito para a cor profissional, que é diferente, do que propriamente uma guerra entre mídias. Pois é, a guerra só surge entre os mídias se quem for entrevistar não souber conduzir as coisas, e levar a isso. E especialmente, e o mais importante, o dizer a verdade sobre essa pessoa. Pois também há artistas que não respeitam essa área. Também. Que eu acho isso péssimo, porque, quer dizer, é uma área em que tu pesquisas, em que tu estás a trabalhar, estás a ganhar o teu, portanto, se o respeitaste, também vais ser respeitado, não é? Nós estamos a fazer o nosso papel. Exatamente. Para trabalhar. Foram muitos anos ligados, e de muita dedicação, não é? A uma vida de reportagem, não é? Reportagem não só, porque imagino que tenhas feito muitas outras coisas pelo meio. Porque vocês também são um bocado, vamos um bocadinho a tudo, não é? Como é que tu, com dois filhos, que eu, por acaso, conheço-os bem, porque crescemos todos juntos, de repente, ao fim de tantos anos e tanta experiência, e ser a pessoa que és, de repente, vês-te num desemprego fora da tua área de conforto? Pois, mas temos que assumir-se, o nosso destino assim nos marcou, é porque eu tenho alguma missão. Aceitas isso? Aceito, aceito. Gosto muito da profissão, tenho muita pena de não estar, neste momento, no ativo, mas se o destino assim me marcou, é porque eu tenho outra missão para cumprir. Claro, e é. Acredito nisso. E é um bocado, hoje em dia, é um bocado assim... Eu acho que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a vida nos dá. E aprender com elas, não é? De certa forma. Pois, exatamente. E se neste momento... E se voltar, voltou. Se não voltar, devemos estar no outro sítio e qualquer. Exatamente. Temos que fazer qualquer coisa. Exatamente. Mas de qualquer das formas, por exemplo, o que é que estás a fazer agora? Eu sei que tu és uma pessoa muito ligada a ajudar as pessoas, és uma pessoa muito atenta aos artistas que são menos conhecidos, que isso se calhar vem da tua faceta de como reporta, que é aquelas pessoas que são potencialmente boas, que não lhes dão o devido valor, se calhar porque não são bonitas ou porque não entram em grandes massas. Eu sei disso, que tu és uma pessoa que tem muita atenção a isso, em ajudar os outros. Eu tento ser justa e se a pessoa tem valor, acho que se lhe deve dar o devido valor. E se nós temos a possibilidade de o ajudar a caminhar para um uma via de sucesso, por que não te ajudar? Por que não? Chamar a atenção do outro, que neste momento tem a possibilidade de lhe dar a mão e fazê-lo... Ou unir-nos, não é? Pois, isso é uma das coisas que eu tenho sempre, acho que desde a miura, sempre gostei muito de unir pessoas, de dar a conhecer, de as... Mas, é assim, isso é uma característica tua muito bonita, porque o fazes, sem querer, involuntariamente. É, eu não costumo dizer, mesmo que esteja a fugir, e nós percebemos que também há muita gente assim, mas hoje em dia é mais fácil dizer o que está errado do que propriamente dizer o que está bom e ajudar essa pessoa para o caminho bom. Se calhar a sociedade é um bocadinho egoísta nesse aspecto. Por isso, eu acho que essa característica é algo muito especial que tu tens e é isso que prevalece muito em ti. Qual é que é o caminho? É uma pergunta quase prática que eu tenho vindo a fazer, que é, qual é que é o caminho que tu achas que esta sociedade está a tomar? É um bom caminho? É um mau caminho? Há as duas partes, claro. Mas, qual é que é o teu desejo de caminho para esta sociedade? Eu tenho uma maneira de ver as coisas que há um bocadinho diferente do resto. a gente tem esperança que o dia da manhã seja sempre melhor e que as coisas evoluem num sentido positivo. Eu acho que não. Acho que nós estamos a caminhar numa situação de muita violência, de muito egoísmo e isso vai ter um clímax. Mas isso ainda não, nós ainda não chegamos lá, as pessoas ainda vão ser mais más umas para as outras, ainda vai haver mais guerras, ainda vai haver mais conflitos, porque tem que haver um teto, tem que haver um máximo. E só quando chegarmos todos a esse máximo é que as coisas vão se inverter. É como todos os clímax, tu chegas a um clímax, depois tens... É a mesma coisa. Nós ainda não... As pessoas lutam não, não estão a favor desse movimento acrescente. Eu acho que há muito pouca gente a ver desta maneira, acho. Porque, repara, continua a haver muita gente na rua e continua a haver muita gente a ir para a rua. Há muita gente a perder os lares, há muita gente a perder tudo o que tem. E... 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 E será isso, enquanto... Essa desgraça toda não terminar, não é? Não sei qual é a solução. Não sei. Claro, se soube, isso era muito porreiro. Eu gostava. Gostava de saber. Mas acreditas nas pessoas, na união das pessoas. Acredito. E acho que é a união das pessoas e é exatamente nessa união e nesse caminho é que vamos chegar ao topo e vamos inverter a situação e vamos ter uma vida um bocadinho melhor. Que ao menos que haja pão para toda a gente. Exatamente. É o mais importante. Na Bela, muito obrigado. Um grande beijinho. Direito. E pares este as maiores felicidades a ti e, claro, aos teus filhos. Obrigado.